Bom, em primeiro lugar, cumprimentar os e as resistentes. A resistência é um bem muito escasso nos dias que corre e, portanto, é sempre bom ver tanta gente resistente na quinta-feira à noite. Os últimos instantes, a última hora, provavelmente, este debate foi dedicada à segunda parte do título desta sessão. Esta sessão chamava-se Rejeitar o Orçamento, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, afirmar alternativas. Há, claramente, aqui um longo trabalho por fazer na construção de um discurso sobre alternativas, mas comecemos pelo orçamento. Nós, neste debate, hoje, ficou para todos claro que estamos perante um orçamento que é contraproducente, que é desonesto e que é cobarde. Ele é contraproducente pelos motivos que foram apresentados pelas várias intervenções. nós estamos, para simplificar e para não gastar mais tempo, estamos a queimar dinheiro. Ao fim de três anos, 450 mil postos de trabalho depois, com 30% das empresas em risco de incumprimento, nós não estamos hoje mais perto de pagar a dívida do que estávamos há três anos atrás, pelo contrário. E, portanto, este orçamento é a continuidade de uma trajetória que é contraproducente. E é desonesto, é desonesto pelos motivos que foram aqui apresentados também já hoje, nomeadamente pelo facto de ser baseado, ser fundamentado, num conjunto de pressupostos e de cenários macroeconómicos que são irrealistas e que não serão cumpridos. Mas ele não é desonesto apenas por isso. É desonesto também porque ele vem envolto numa retórica que estamos a ouvir todos os dias, a retórica do milagre económico. O governo vislumbra um milagre económico que está, em primeiro lugar, supostamente nas exportações, no crescimento das exportações. Vale a pena nós termos presente estes dados? 70% do aumento das exportações entre janeiro e agosto deverá-se apenas um fator, que se chama refinaria de Cines, refinaria da Galp em Cines. 70% do aumento das exportações deve-se ao investimento da Galp em Cines. O crescimento do turismo vale mais pelo crescimento das exportações do que todos os outros setores de atividade económica juntos se retirarmos a refinação de petróleo. E este é o milagre económico que estamos a... supostamente que estamos a assistir. É um investimento isolado, um investimento pontual numa indústria que é fortemente importadora e o bom desempenho de um setor que é sazonal e que é extremamente volátil, como a história nos tem mostrado. Portanto, nós em primeiro lugar temos uma missão fundamental neste momento, que é desconstruir um dos eixos fundamentais da propaganda do Governo. Não, não existe milagre económico. Não, não vamos poder estar daqui a uns meses numa situação económica mais favorável do que estamos atualmente. O Governo prevê um crescimento do desemprego e não é por acaso que isso aconteça. Mas este orçamento também é desonesto porque ele é apresentado sob a forma de uma chantagem lamentável. O Governo desistiu de defender o orçamento, que é engordado. O Governo o que nos diz hoje é que este é o orçamento para a recuperação do nosso espaço de soberania política. E isto é um embuste lamentável. Isto é um embuste lamentável porque nós temos de perceber, nós vimos ontem na conferência de imprensa do Vice-Primeiro-Ministro, esta ideia a ser repetida à exaustão, a recuperação do espaço de soberania política. Nós temos de perguntar que se efetivamente aquilo que o Governo pensa que vai acontecer, que é a ideia de que nós vamos ter um apoio para regressar aos mercados sob a forma do programa calcular, nós temos de perguntar ao Governo, isso vai nos permitir resistir à chantagem dos nossos credores? Isso vai permitir resistir à pressão permanente que tem existido sobre a escola pública, sobre o Sistema Nacional de Saúde, sobre as pensões públicas, sobre a legislação laboral? Isto vai nos permitir resistir mais a pressões externas para que se proceda à reconfiguração da sociedade e da economia portuguesa? E a resposta é não. A resposta é não. Nós não vamos estar em melhores condições de resistir a nenhuma chantagem, nós não vamos ter maior poder de decidir sobre o nosso futuro do que aquele que temos atualmente, prosseguindo por este caminho. E isto são dois elementos fundamentais da propaganda do Governo que neste momento têm de ser atacados por todos aqueles que procuram uma alternativa, porque eles estão a ajudar a legitimar algo que é inqualificável e que não tem legitimidade e não devia merecer à partida sequer credibilidade. Mas eu, como dizia, para além de contraproducente e desonesto, este é um orçamento que é cobarde. É cobarde porque o Governo sabe que daqui a uns meses a economia portuguesa vai continuar moribunda, que o desemprego vai aumentar e que nós não vamos estar com melhores perspetivas de sustentabilidade da dívida do que temos hoje. O Governo sabe disto. E o Governo optou por produzir um orçamento de Estado cujas probabilidades de ser chumbado pelo Tribunal Constitucional são mais do que muitas. E o Governo não tinha, efetivamente, necessidade de o fazer. O Governo, mesmo aderindo cegamente ao paradigma da austeridade, o Governo tinha as formas de prevenir os riscos constitucionais e, já agora, os riscos macroeconómicos, os riscos de acelerar a recessão. E o Governo optou por não o fazer. E isto significa, basicamente, que o Governo está a proteger-se para os dias que aí vêm. O Governo quer esconder-se atrás do chumbo mais provável do Tribunal Constitucional para fazer tudo aquilo que não teve coragem para fazer até agora. E este é mais um desafio que todos aqueles que se opõem ao rumo que nós temos vindo a seguir têm de terem atenção. Nós temos de estar preparados para aquilo que vai ser a chantagem e o ataque do Governo, seja sob a forma de dizer, vamos ter de aumentar a austeridade, não gostamos, mas somos forçados a isso, mas também para dizer, quando daqui a uns meses o mais provável insucesso deste programa de ajustamento se revelar, o Governo vai querer dizer, não, o problema do ajustamento, o insucesso deste ajustamento não tem nada a ver com as opções que fizemos, tem a ver com os bloqueios que o Tribunal Constitucional nos colocou. E isto é algo que nós temos de estar preparados e é algo que temos de desbontar. Mas este Orçamento de Estado, para além de contraproducente, de desonesto e de covarde, é esclarecedor. E isso é o lado bom deste Orçamento. Nós hoje percebemos no que estamos metidos. E eu aqui gostava de recordar aquilo que foi o lançamento do Congresso Democrático das Automativas há cerca de um ano e meio atrás. Quando foi lançado a convocatória do Congresso, que teve uma recepção ampla na sociedade portuguesa, a convocatória do Congresso procurava dizer de uma forma clara que o alinhamento do Governo com o programa da Troika era explicado por uma intenção mais ou menos assumida, menos na altura do que hoje, de proceder a uma reconfiguração profunda do Estado e da economia portuguesa. O Congresso dizia, e eu aqui vou citar, que o que estava à vista era um novo programa de endividamento com a austeridade reforçada e prolongada. E a convocatória do Congresso dizia ainda, há um ano e meio atrás, que não existiriam possibilidades para o desenvolvimento da economia da sociedade portuguesa sem que se procedesse uma reestruturação profunda da dívida, uma reestruturação determinada que libertasse recursos que permitissem esse desenvolvimento. Se vocês pensarem o contexto em que a convocatória do Congresso foi lançada há um ano e meio atrás, percebem que, na altura, o Congresso aparecia quase como um herésimo. Porque nós, na altura, ainda tínhamos uma opinião pública que estava, e uma comunicação social seguramente, que estava controlada por aquilo que era a história dominante, a versão dominante da história que nos era dada pelo governo. Na altura, nós tínhamos um discurso oficial que nos era transmitido por um Ministro das Finanças que, em longas e didáticas conferências de imprensa, nos explicavam que nós estávamos a redimir-nos dos nossos pecados e que a austeridade era o caminho da nossa salvação. E hoje, já ninguém aceita este discurso. Já ninguém aceita que Portugal consiga sobreviver a longo prazo sem uma reestruturação da dívida. À esquerda e à direita já o vimos aqui hoje. Também, já hoje, é claro para a maioria das pessoas que nós estamos perante um programa de reconfiguração do Estado, um programa de reconfiguração da sociedade, um programa de reconfiguração do regime democrático. E, portanto, nós hoje podemos dizer que o Congresso Democrático das Alternativas, há um ano e meio atrás, teve razão. Teve razão ao dizer que, ao chamar a atenção para isto, e não terá sido apenas o Congresso, seguramente, foi o Congresso e foram muitos movimentos sociais e muitas organizações políticas e sociais que contribuíram para que hoje haja uma consciência mais clara do que este programa de ajustamento, do que esta estratégia eletroica, significa não apenas no imediato, mas significa também para o nosso futuro. Eu gostava de dizer que o Congresso conseguiu mais do que isto. O Congresso conseguiu também construir espaços de diálogo à esquerda que não existiam. O Congresso conseguiu dar contributos para o aprofundamento programático, conseguiu dar contributos para que todos nós conseguíssemos ter uma percepção melhor de como é que chegámos até aqui, que é o primeiro passo para percebermos como é que saímos daqui. Mas há muito ainda que está por fazer. E o Congresso, seguramente, não conseguiu fazer tudo aquilo que se propôs. Eu aqui volto a recorrer àquilo que era a convocatória que o Congresso Democrático das Alternativas lançou há cerca de um ano e meio atrás, onde se lia que o Congresso Democrático das Alternativas se propunha contribuir para a construção de uma alternativa à política de desastre nacional consagrada no Memorando da Troca, promovendo ampla convergência na ação política para o verdadeiro resgate democrático de Portugal. Entretanto, aumentou o empobrecimento, aumentou a instabilidade, aumentou o sofrimento do povo, aumentou a degradação da economia, da sociedade, da democracia portuguesa. E, no entanto, nós não vemos a alternativa. Isto aqui já foi dito neste debate. As pessoas hoje não acreditam mais na alternativa do que acreditavam há um ano e meio atrás. Porventura até acreditaram menos. E é isso que explica que nós tínhamos um governo que tenha perdido a rua, um governo que perdeu as instituições, um governo que perdeu até os votos das pessoas, que é hoje suportado apenas por um Presidente da República que também perdeu a credibilidade do Eupolio Popular, e ainda assim este governo resiste. Este governo resiste porque as pessoas não vêem alternativas. E isto significa que parte importante do trabalho do Congresso Democrático das Alternativas está por fazer. E este é um trabalho que é exigente. É um trabalho que exige determinação. É um trabalho que exige clareza. É um trabalho que exige uma grande abertura de espírito. É um trabalho que exige que não nos demitamos, que não desistamos. Nós não temos o direito de desistir. Nós não temos o direito de desistir. E é por isso que vale a pena aqui dizer que, e digo, enquanto membro da Comissão Organizadora do Congresso Democrático das Alternativas, que o propósito do Congresso tem sido, em larga medida, contribuir para este aprofundamento programático, tem sido criar espaços de diálogo, mas ao Congresso não quebrará apenas construir espaços de diálogo, nem fazer bons diagnósticos. Se nós não formos capazes de contribuir para criar as condições que permitam vislumbrar uma saída alternativa para aquilo que é o rumo das políticas, nós não estaremos a cumprir o nosso papel. E este vai ser o objetivo fundamental da intervenção do Congresso Democrático das Alternativas nos próximos meses. Se nos propomos discutir o orçamento de Estado, é porque consideramos que é importante discutir o orçamento de Estado num quadro de uma reflexão sobre quais são as possibilidades de saída política, de solução política para a crise. É preciso mais ação política. E nós propomos fazer essa ação política e propomos que todos aqueles que se reveem nesta necessidade de construir alternativas, todos aqueles que não se satisfazem com o rumo natural das coisas, que participem, que se juntem aos trabalhos do Congresso e que exerçam as pressões necessárias para que possamos perspectivar algum dia um rumo diferente daquele que nos está a ser imposto quer pelas elites nacionais, quer pelas elites europeias. E para já é isto. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos